MANTEM EM TI A PAZ Tenhas em ti a essência da verdadeira esperança e vigorosa coragem para lutar e enfrentar com dignidade todas as provações pelas quais vem passando, vencerás, porque isso não sou eu quem te prometeu, mas o Senhor, aquele que sempre está do teu lado e que te ensina por sua santa palavra que pela fé terás vitórias e que um lindo cântico de alegria sairá de tua boca. A impressão que tens diariamente é a de que um exército numeroso e invencível tem batalhado contra ti, almejando impiedosamente a tua destruição. No entanto, te digo agora, a nada temas nesta guerra. Uma milícia celestial já está te cercando e por ela Deus não permitirá que quaisquer tipos de armas prosperem contra ti, pois ele é teu escudo e broquel e por amor do seu próprio nome e também pelo grande amor que nutre por ti, jamais permitirá que sejas alvejado pelos inflamados dardos daqueles que somente querem a tua queda e, consequentemente, que chores fracassado por toda a vida. Mantém em ti a paz. Teu Senhor está chegando e trará para os teus caminhos a mais límpida luz, retirando-te deste quarto escuro onde foste aprisionado e acuado pelas covardes hostes da maldade. Teu pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te municiará com as virtudes que dele sairão, tomando todo o teu ser, visitando tua alma e coração e libertando-te destes pensamentos derrotistas que martelam a tua mente vinte e quatro horas por dia, trocando-os por um grande desejo de, a partir de agora, batalhares pela conquista de tudo o que é importante para ti e para aqueles a quem tu amas. Deus, com o seu lenço de compaixão e misericórdia, enxugará as lágrimas dos teus olhos, e se creres na força das palavras desta mensagem, que a ti não chegaram à toa, ainda hoje, um milagre irá acontecer dentro de ti. Esse castelo de pessimismo que em teu âmago foi construído sem a tua autorização, cairá, e o glorioso templo, morada do Espírito Santo, em ti será reerguido. Isto feito, aí não tem para ninguém. A felicidade pela vitória será, glória ao santo nome de Deus, será tua enquanto peregrinares em cima desta terra. A felicidade pela vitória será, glória ao santo nome de Deus,